O que é mais importante é você estar cercado de pessoas que puxam o seu nível para cima. Você tem que ser o bobo da mesa. Você tem que estar cercado de pessoas que são mais inteligentes e mais espertas do que você. Pessoas que estão pensando coisas 5, 6 anos na sua frente que você não está nem sonhando em pensar naquilo. Pessoas que estão falando sobre carreira, pessoas que estão falando sobre dinheiro, pessoas que estão falando sobre como impactar as outras pessoas. Isso é importante. Agora, como é que eu vou ter um pensamento de abundância, querer muito, se eu estou cercado de pessoas que estão interessadas na próxima balada? Se eu estou interessado em pessoas que estão preocupadas, como é que a gente vai organizar a próxima cervejada? Isso não faz nenhum sentido. A vida é muito curta para deixar a barra tão baixa ou ter esses picos de desejo e depois frustração. Porque se a pessoa não se movimentar para estar cercada dessas pessoas, a mudança não vai acontecer. Porque ela vai ter picos de desejo e o dia a dia vai ser cruel e vai martelar ela e ela vai lá para baixo. Então, talvez, para manter a barra elevada, é necessário se afastar de algumas pessoas. Porque eu só consigo trazer pessoas novas para a minha rotina, para o meu cotidiano, se eu abro espaço para isso. Se eu estou cercado de pessoas que me puxam para baixo, eu estou cercado de pessoas que não têm a barra elevada, eu não consigo trazer novos amigos, novas pessoas que vão me manter nessa rotação diferenciada. Se eu estou andando com pessoas que querem me prender a 60 por hora, que são freios na minha vida, eu não consigo estar com pessoas que são combustível. Porque das duas, uma. As pessoas na sua vida, elas são peso ou combustível? São isso. As pessoas acabam sendo peso ou combustível. Peso são pessoas negativas, vitimistas. Pessoas que são cínicas. Essas pessoas são peso. E as pessoas que são combustível são pessoas otimistas, que falam a mesma coisa que você. Isso é muito importante. É uma máxima que existe, né? Aves da mesma plumagem voam juntas. Então, não tem nada de errado a pessoa querer passar em concurso. Não tem nada de errado com quem quer empreender. Só que se essas pessoas forem falar do que é boa carreira no futuro, elas vão divergir. Porque são aves de plumagem diferente. Se você quer passar em concurso, conviva com pessoas que querem passar em concurso. Se você quer empreender, conviva com pessoas que querem empreender. Se você quer ter o máximo das festas, conviva com pessoas que querem ter o máximo das festas. E não tem nada de errado nisso. O problema é querer voar alto como uma águia se você tem plumagem de galinha. Então você tem que conviver com as águias. Para ir pegando essa plumagem que as águias têm.